Mamãe é Às vezes mamãe se parece com lápis de cor Colore tudo que está triste com as cores do amor Às vezes mamãe se parece com uma fada Tem sempre um encanto pra tudo e faz a gente dar risada Às vezes mamãe se parece com a lua Brilha, guia e ilumina em uma noite escura Às vezes mamãe se parece com um leão Tem um rugido alto e forte, mas tem um grande coração Às vezes mamãe se parece com uma borboleta Voa pra todo canto e vigia os filhos no planeta A verdade é que a mamãe é a mulher maravilha Encara tudo com muita força em benefício da família Feliz dia das mães E aí E aí E aí E aí